Você chegou aos 6 meses de gestação. E agora, como é que está o crescimento do seu bebê com 22 semanas? Bom, antes de começar o vídeo, já conta aqui embaixo com o seu like gentil e escreva nos comentários Estou Aqui, para que eu possa te conhecer! 6 meses de gravidez, 22 semanas, tamanho figurativo de um mamão Os cílios e as sobrancelhas são fininhas e branquinhas, pois ainda não contém pigmento algum As pálpebras se desenvolveram também, embora permaneçam fechadas e unidas até provavelmente as 28 semanas O feto escuta e distingue muito bem os diferentes sons e sabe como flexionar os braços Se o seu bebê for um menino, é nessa fase que os testículos começam a descer do abdômen para o saco escrotal Como que está a mamãe? Bom, a essa altura, os movimentos do bebê estão bem evidentes E a sua barriga já cresceu o suficiente para que você possa se sentir realmente grávida O enjoo provavelmente terminou e o apetite está de volta Meus parabéns pelas suas 22 semanas de gestação Eu sou a Patrícia Moreira, seja sempre muito bem-vindo aqui ao canal Compartilhe essas informações e deixe aqui embaixo também nesse vídeo o seu like Eu te encontro no próximo vídeo Até lá Tchau 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 Tchau